Música Agora é a vez da revista da Corres Da campanha 8 a 9 Tá bom? A capa é esse perfume Mira O kit do Mira é 136 reais Ele vem Perfume e O creme Hidratante, né? Esse daqui 136 também O kit do chá branco por 89 Você compra e ganha um creme corporal Extra hidratante e a caixa de presente Que é o kit baunilha e canela por 46 É o sabonete E o creme corporal Aqui é o kit dos sabonetes São 3 sabonetes e a caixa por 27 Vou falar rápido porque é muita coisa da coisa Esse daqui é o kit pras mãos por 36 reais Ó Vem o óleo de amêndoas e creme pras mãos E o sabonete cremoso Esse daqui é 63 Esse daqui é o kit maçã Que vem o hidratante e sabonete líquido Aqui é o kit black pain serum Por 250 reais Você ganha o desconto e a caixa de presente E aqui são o kit black pain creme Os cremes É... Por 232 reais Você tem a opção de escolher O pele Normal a mista E para todos os tipos de pele Na verdade não Eu tô enganado O kit com os dois Vai vir um papel normal a mista E o outro para todos os tipos de pele Olha Essa caixinha aqui E essa aqui é... O do Will de Rosé Que é 196 reais Ele vem um serum E o creme hidratante iluminador O serum foi o que eu cumpri agora nessa campanha E o creme iluminador eu já tenho Vamos ver O creme é ótimo Falta testar o serum Aqui são as fragrâncias todas Por 136 reais Ó O preço delas Com o kit lá atrás Essa aqui tem o kit E essa aqui também Esse aqui são Os cremes corporais Das fragrâncias Por 20% Na verdade não Esse folheto é tão diferente da Avon Gente O que tá com 20% É só esse daqui Por 33 reais Os outros são 42 Esse daqui Todos estão com 20% Todos por 23 reais Que são as fragrâncias pequenininhas Aqui as masculinas Todas as fragrâncias São 136 reais A loção pós-barba 39 nas duas E os creminhos estão com 20% Os cremes não Desculpem Os perfuminhos estão com 20% de desconto Sai por 23 reais cada Tanto do Arctis Como do Nels Aqui é o Tarros Também Esse aqui é 136 Esse daqui 39 E esse daqui 23 reais Aqui é o Esse é ótimo É o de peônia Por 89 reais Aqui tem um sabonete Pro corpo 28 O creme corporal Por 42 E a colônia Por 89 De baunilha Aqui tem Perfume de algodão Por 89 E o hidratante Por 42 Esse daqui É o de pimenta rosa Por 69,90 Com 20% de desconto O perfume Aqui tem um cardamomo A fragrância é 89 O sabonete é 9 Aqui é o pimenta preta É O sabonete é 9 reais E o perfume é 89 Aqui é a raiz de capim vetiver Loção pós barba por 37 O sabonete por o coco por 28 E a colônia por 89 Aqui são a coleção Mykonos Com 20% Esse aqui sai por 63 Esse daqui também por 63 E esse daqui também por 63 reais Aqui é a linha Black Pain Também Comprovado por dermatologistas Redução de rugas em 80% Tem o serum por 149 E o creme firmador para olhos por 109 O creminho deles é O firmador dia Você tem a opção de escolher Para pele seca A muito seca E para pele normal a mista Todos pelo mesmo preço E aqui também tem esse daqui Para noite Que é 129 reais Para todos os tipos de pele Tá Aqui tem o tratamento De Will de Rosé Que ele promete Tem o gel de limpeza facial Iluminador Tem a máscara facial clareadora Gente a cor A gente tem muito produto Para o rosto Eu estou me coçando mesmo Para comprar muita coisa Mas eu preciso pelo menos Acabar os que eu tenho ali Para não ficar muito Muito cheio de produto E aí acabar Saindo da validade Esse aqui foi o que eu comprei Você comprava na revista passada Ele ganhava o creminho Dos olhos Aqui agora são separados E o hidratante Também tem a opção De você escolher É Para Não Na verdade esse aqui É para pele normal a seca E esse daqui É para pele mista A oleosa É Aqui ó Para pele oleosa Tem o sabonete E tem O creme de limpeza facial esfoliante Não sei Estou com vontade de comprar Mas eu vou esperar Pelo menos acabar As coisas que eu tenho ali Tem aqui A máscara facial Tem a loção tônica facial Tem o creme para pele É oleosa Da coisa É 79 e esse Aqui Para limpeza de pele Tem o sabonete de camomila É o de proteínas do leite Tem também A emoção de limpeza facial 3 em 1 de leite E o chá branco Gel fluido de limpeza facial Tem muita coisa para o rosto Gente Sem brincadeira Aqui a parte masculina Tem o shampoo anti-queda Por 41 E o gel de limpeza facial Por 55 Aí tem os hidratantes Que eu tenho Um deles aqui Qual que é? Deixa eu ver aqui Eu tenho esse É o borragem Creme hidratante facial Antibrilho para homem FPS 6 Esse por 89 E esse daqui Para face e olhos Por 109 Aí tem o bálsamo de textura leve Pós barba Por 48 O absinto Creme para barbear rente e suave Por 43 Aqui tem São os cremes corporais hidratantes Por 42k Do chá branco De baunilho de canela De rosa japonesa De maçã O de figo O de chá de menta O de jasmim O de manjericão Limão E o cítrico Aqui os esfoliantes Por 52 reais O de manjericão Limão E o de chá de menta Esse daqui Parece ser bem bom Porque cheiro de limão Nos produtos Principalmente sem sabonete Combina bastante Eu acho que Fica até mais forte Do que os outros cheiros Esse daqui É o manteiga hidratante corporal De leite de coco Esse daqui Também eu quero testar Tem muita coisa Que eu quero testar aqui Aí aqui São os sabonetes líquidos Por 28 Tem o de baunilho de canela De jasmim O cítrico O chá de menta O manjericão Limão O leite de coco Os rosa japonesa O figo O manga e o maçã Aqui são sabonetes Em barra Por 9 reais São os cremes De mãos Por 29 Parte de cabelos Tem o Shampoos Ó Para cabelos finos Cabelos oleosos Todos por 33 Aí aqui tem Os cabelos normais Aí o que que é aqui O condicionador e o shampoo O shampoo O shampoo por 33 O condicionador por 35 Aí aqui tem Como identificar Um cabelo normal Eu vou deixar aqui Vocês dão pausa Dão pausa Amendoa e linhaça Para cabelos secos E danificados Aí tem o shampoo por 33 O condicionador por 35 E a máscara por 44 Ó Opa Para cabelos tingidos Girassol e chá da montanha Tem a máscara reparadora Por 44 Tem o shampoo por 33 O condicionador por 35 Ô Glória Terminou Você compra uma fragrância De alcodão E ganha um creme corporal A fragrância é 89 reais E o creme corporal é 42 Mas você compra e ganha Economiza 42 reais Então gente Essa foi a minha revista Da coisa Da campanha 8 e 9 Espero que vocês tenham gostado Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Não se esqueçam Tá bom Por favor Muito obrigado gente Até a próxima campanha Tchau